E aí pessoal, segue o canal Natureza em Foco Sobrevivência na Selva Estou hoje aqui na mata, estamos pescando Encontrei aqui essa palmeira babassu Jogando coco, olha só como é que está aqui Olha só como é que está Olha aí Muito boa para esperar a paca pessoal Tem um animal que está comendo aqui E é com vontade, olha Olha aí Olha só Ele come aqui essa amendoza aqui de dentro Essa amendoza aqui do coco babassu Aqui dentro tem uma massinha que a paca se alimenta Ela começa assim E deixa o coco bem assim, somente a parte dura Olha aí E aqui tem muito Olha só Olha o dentinho dela aqui Olha aqui o dentinho Ela comendo a massa do coco, olha Olha como é que está aqui Aqui vem aqui, olha Aqui passa o rio O rio passa aqui E aqui está batido aqui, olha Está batido de paca Isso é paca Olha Aqui tem Está bom de fazer uma espera aqui Fazer um montazinho aqui próximo aqui Espera essa paca Eu acho que não está comendo aqui não Tem várias Aqui é uma mata fechada Aqui passa um córrego que está seco Passa um córrego aqui E entra aqui no rio No inverno, né No inverno Mas agora está seco Olha aí, olha E é isso aí Vamos ir continuar a pescaria Vem, eu sou caçador Não gosto de caçar Mas para quem gosta de caçar Está aí, olha Está o local aí Bom Local bom de paca É isso aí Até o próximo vídeo Tchau